Se você é pequeno, consiga penetrar na defesa esquerda. Há seus postos e que a força esteja com vocês. Aqui é a unidade vermelha. Não conseguiríamos sair daqui com esses turmoneses contra nós. É com vocês, esquadrão. Aguenta firme, redores. Tira o cerdeiro. Mais um derrubado. Alguém deixou fora, mas preciso derrubar mais deles. Tira o cerdeiro. Tira o cerdeiro. Tira o cerdeiro. Estou indo na sua direção. Formal AR-2. Estamos surroteados por Kassastai. Afasta eles, vermelho 5. Para de me casar no Pitá. Cuideja comigo. São muitos, eu tenho que me concentrar. Tira o cerdeiro. 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 O exaustor central está fechado quando os outros estão funcionando. Precisamos abri-la. Ah, e parece que o Lord Vader se juntou aos procedimentos. Atire nos exaustores menor. Atire nos exaustores menor. Agora! É agora. O exaustor principal está no final dessa trincheira. Grande tiro, garoto. Acertou na mosca. Lembre-se, a força estará com você sempre. Acesse o primeiro. O exaustor principal está no final. A CIDADE NO BRASIL